Música Aí de madeira ficou bom, vamos fazer a vera agora? Demorou Gaguinho, estou pronto, solta o som Demorou, vamos lá, um, dois, um, dois, três Música Luz do meu viver, só faz bem pra mim Nada é tão ruim, a vida tem sabor Com suave, dozor de alegria Somos dois amantes, num voo de paz Por mares nunca dantes, em tons celestiais O amor que uma flor deu pra mim Se o meu querer vem do meu coração E o brilho da luz faz brotar no olhar a paixão Um toque conduz ao mais puro e ardente segredo Todo corpo reluz e me rendo aos nossos desejos Pra viver um grande amor Ai, morrer num doce beijo Se eu pudesse ao mundo inteiro ecoar Eu te amo, esse fogo não passa Sempre esperei por você Te quero mais, muito mais O que satisfaz Minha paixão, minha paixão Minha paixão, meu prazer Ferte um facho de luz Luz do meu viver Pra viver um grande amor Ai, morrer num doce beijo Se eu pudesse ao mundo inteiro ecoar Eu te amo, esse fogo não passa Sempre esperei por você Te quero mais, muito mais Porque satisfaz Minha paixão, meu prazer Verde um facho de luz Luz do meu viver Somos dois amantes Num voo de paz O mares nunca ardentes Em tons celestiais O amor que uma flor Deu pra mim Se o meu querer Vem do meu coração E o brilho da luz Faz brotar no olhar a paixão Um toque com luz Ao mais puro e ardente segredo Todo corpo reluz E me rendo aos nossos desejos Pra viver um grande amor Ai, morrer num doce beijo Se eu pudesse ao mundo inteiro ecoar Eu te amo, esse fogo não passa Sempre esperei por você Te quero mais, muito mais O que satisfaz Minha paixão, meu prazer Verde um facho de luz Luz do meu viver Pra viver um grande amor Pra viver um grande amor Ai, morrer num doce beijo Se eu pudesse ao mundo inteiro ecoar Eu te amo, esse fogo não passa Sempre esperei por você Te quero mais, muito mais Porque satisfaz Minha paixão, meu prazer Verde um facho de luz Luz do meu viver 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 Obrigado.